Olá, mais um episódio do Despertar de Akumunomis, hoje a gente vai falar sobre a próxima Akumunomis que apareceu fonolosicamente na história Lembrando que a gente vai falar somente das Paramácias, que são as frutas que dão mais Chances de a gente imaginar o que seria Bom, vamos falar hoje sobre Akumunomis da Alvida Subesubenomis, Akumunomis das coisas lisas, das coisas que não tem fricção Vamos dizer assim, das coisas que não tem, coisas bem lisas, beleza? Então, como a gente já viu, essas Paramácias que modificam o corpo da pessoa Então, para ter uma ideia mais sem, para ter uma ideia básica, seria basicamente transformar o arredor em algo sem fricção Então, tudo ficar liso Talvez isso seja interessante, que o seu oponente não tenha firmeza de onde ele vai ficar em pé Ele vai escorregar como se tudo estivesse ensapoado ou engordurado Então, ele não vai ter firmeza onde ele vai ficar em pé, então ele pode escorregar Se ela fosse mais forte, fisicamente tivesse haki de armamento Talvez ela pudesse, sei lá, transformar tudo em um grande escorregador Para ganhar impulso e depois dar um chute ou um soco com haki Seria interessante isso Então, tudo viraria como se fosse aquele futebol ensapoado Uma área toda ensapoada e você tem que correr ali, senão você escorrega É uma ideia Ou também ela pode fazer as pessoas ficarem escorregadias Muito interessante também Aí ela não teria, as pessoas não teriam mais firmeza, assim Não ia conseguir segurar a espada ou a arma Porque ia escorregar da mão É, é uma ideia Mas eu acho que eu prefiro muito mais a ideia dela Eu prefiro muito mais a ideia dela Para deixar o arredor dela Sem fricção, né Tudo fechou regadio Seria interessante Eu despertar dessa akumonomi Bom Não tem muito o que falar sobre esse assunto, não Então Próximo akumonomi No dia seguinte Obrigado por escutar Silva E aí No dia seguinte